Música E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje o tutorial de como baixar e jogar o jogo Lego Harry Potter do primeiro filme até o quarto Então galera, vamos logo para o tutorial Então galera, vocês vão necessitar dos programas torrent instalados no seu computador para baixar o jogo Somente torrent, o jogo está precisando de 5GB e é isso Vocês vão baixar o jogo, depois de ter baixado você vai ser salvou a pasta do jogo, vou estar abrindo E aqui galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar nesse setup aqui, setup Lego Harry Potter Vocês vão dar o botão direito e vão vir aqui ó, abrir como administrador Aqui galera, como vocês podem ver, já está tudo certo o instalador do jogo Vocês vão vir aqui ó galera, em options Aqui galera, vocês vão marcar essa caixinha aqui ó E essa de cima se tiver desmarcada Aqui em diretório eu vou instalar galera, se vocês quiserem mudar, clique em Brose E aqui galera, vocês podem escolher o diretório se você quer instalar o jogo Ou no hd, onde vocês quiserem Mas no meu caso eu vou deixar no padrão Aqui depois galera, vocês vão marcar essa caixinha aqui para acertar os termos E agora é só clicar em Install E agora galera, como vocês podem ver, o jogo já está começando a instalação Quando eu terminar a instalação do game eu volto aí com o vídeo galera Então galera, como vocês podem ver, já terminou a instalação do jogo Lembrando galera, como eu esqueci de te falar Para vocês aí Que não mude o diretório do jogo galera, de instalação Lembrando, não mude o diretório galera Porque na hora que nós for instalar o patch Se você não botou no padrão galera, com certeza ele vai dar um erro Porque não vai encontrar onde instala o jogo Eu recomendo galera, que você não mude Deixa de gente constar ali no padrão mesmo galera Ou cara, se você quer mudar e fazer o teste, você pode estar mudando também né Mas no meu caso eu deixei no padrão Talvez não reconheça se eu mudar o diretório né Por isso que eu estou mandando vocês deixarem no padrão Então galera, vocês não vão clicar em Launch Vocês vão clicar em Exit para sair Agora aqui galera, nós vamos instalar o patch Para estar atualizando o jogo aí, certinho aí Vocês vão abrir aqui de novo na pasta do jogo aqui galera Vocês vão abrir a pasta de novo, novamente aqui E galera, desde a pasta vocês vão reparar que tem um nome aqui Um setup chamado Patch Lego Harry Potter Nesse patch aqui galera, vocês vão fazer aqui nem no setup Vocês vão dar o botão direito aqui em cima dele E vão vir em Abrir como administrador Aqui galera, como eu falei Aqui galera, como vocês podem ver O update abriu Update 2.1.4 né A versão mais atualizada Update requer 10 megabytes Do disco aí né galera Só HD né Então galera, com certeza ele tem 10 megabytes né Então agora é só vocês clicar galera E update que já vai estar atualizando o jogo Pronto, nem demorou né Rapidinho Pronto galera Agora aqui vocês não vão clicar em Launch Game de novo Ou senão clicar em Exit A pasta de jogo galera Vocês não vão precisar mais Caso vocês queiram guardar no seu computador Vocês podem estar guardando aí Ou então se vocês querem já estar pagando Vocês já podem estar pagando também né Aí galera, feito isso Agora aqui Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir Ah galera, lembrando Que também galera Tem um Lego Harry Potter Do episódio Do filme 5 até o 7 Se eu não me engano Se vocês quiserem que eu trago Deixa o like Comenta aí embaixo Se vocês querem ou não Caso vocês queiram galera Comenta aí embaixo Se vocês querem o jogo né O episódio 7 Até o O episódio 5 até o 7 O filme 5 até o 7 né Se vocês quiserem Deixa o like aí Comenta aí embaixo né galera Que eu trago também Então galera Como eu estava falando Aqui vocês vão fazer o seguinte Vou vir aqui No ícone do jogo Botou o direito em cima dele Propriedades Nessa abinha aqui Eu vou vir nela Eu vou vir aqui Abriu o jogo Sempre com o administrador Aplique E dê um ok E pronto galera O jogo está instalado Perfeitamente Agora galera É só abrir o jogo E se divertir Com esse super game Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreva no canal Após próximos vídeos Até próxima Fui Tchau 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 Tchau